Depois de muito tempo afastado dos Sims eu decidi voltar e mostrar para que realmente eu vim. E no ano de 2021 eu mostrei que não importa os meios, tudo vai ser justificado no final. A maior prova está aqui, hoje campeão máximo dessa vida. Não importa as formas, não importa os meios, eu sempre vou mostrar para que eu vim. E é como aquela frase diz né, se a vida te der limões, espremi ele na cara da vida. E assim você faz história. No ano de 2022 eu não sei o que me reserva, mas meus médicos não serão mais questionáveis. E eu farei de tudo para manter o meu lugar. Farei de tudo para que o meu nome continue todo. E que esse título aqui não irá sair da minha mão não. Tchau. 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 Tchau.